Onde é que a senhora pensa que vai? Acabei de falar pro Chepinho, vou dormir na casa do meu amigo. A senhora não vai a lugar nenhum enquanto não explicar por que que vendeu o terreno que era do seu pai. Como é que é? História é essa de terreno que meu pai deixou, mãe. E você? Você vendeu esse terreno? Você fez isso, Rosália. Não, responde. Responde, mas olha no meu olho, porque eu quero entender essa história. Rosália, você não desiste, não é, Dorivaldo? Dá sempre um jeito de se meter, é impressionante. Rosália! É o quê? Eu tô falando alguma mentira, por acaso? Não tô. Ele não tem nada a ver com a nossa família, não tem nada a se meter na nossa vida. Ele e a Camila vivem querendo... Só me ajudando. Me prejudicar. Vivem querendo me prejudicar, isso sim. Me colocar como uma bandida, igual a pior filha do mundo. Dá pra explicar logo o que que tá acontecendo aqui? Ah, Edson, Edson, não grita. Fala, Rosália. Conta tudo. Não esconde nada da sua mãe. E conta essa história do início. Como é que você soube desse maldito terreno? Eu tava esperando a melhor hora pra contar. Eu também fiquei muito surpresa. Também custei muito pra acreditar quando eu descobri. Dá no enrolo, Rosália. Vai, desembucha. Edson, deixa ela falar. Primeiro, eu descobri aquele papel com meu nome e um número do lado, lembra? Nos documentos antigos da vila. O que é isso aqui? Depois eu vi que o mesmo número também apareceu no desenho do condomínio que vocês acharam. O que é isso? A resposta daquele número que te deixou encasquetada, hein? Ó. Tá vendo? É um condomínio. Um condomínio que seu pai desenhou. Até que um dia eu fiquei com tanta raiva do meu pai, por causa dessa situação da casa, por ele ter abandonado a gente nessa miséria, que eu me descontrolei. A culpa é sua, pai. Sua. Você tá me ouvindo? Seu covarde. A culpa é sua. Por que você largou a gente aqui nessa miséria? Não tava satisfeito? Não tava feliz com essa porcaria de vida? Então, pelo menos, me levasse junto com você. Não me largasse aqui nesse inferno. Se emprestar, meu... Foi quando eu vi que tinha um papel escondido atrás do quadro. Era a escritura do terreno. Vocês não acham muito simbólico? No dia em que eu fiquei mais revoltada com meu pai, eu encontrei esse presente dele pra mim. Esse que você escondeu de todo mundo. Então foi por isso que você rasgou o desenho com o endereço do condomínio, não foi? Porque você não queria que ninguém mais soubesse do terreno. Eu achei melhor confirmar tudo antes. Antes do quê? Que vendeu o terreno sem avisar a família? Eu só vendi pra tentar salvar essa casa. Vendeu antes de saber que a dívida era golpe que eu vi lá no cartório. Teve medo que fizesse o levantamento dos bens da família e que te tomassem o terreno. Você só quis garantir o seu. Bom, já que vocês têm esse velho enxerido, metido a detetive pra ajudar, pra explicar tudo, então não vou falar mais nada, não precisa. Eu sei que é doloroso pra você, Xepa, mas... Dorivaldo, deixa eu falar com a minha filha. Tá bom, tá bom. Eu vou embora, eu vou sair, eu deixo. Mas você, Xepa, você ouve ela, por favor, com a cabeça e não com o coração. Dorivaldo... Porque me errou. Ela passou todo mundo pra trás, Xepa. Dorivaldo, esse problema é meu. Tá, tá bom. Deixa eu falar com a minha filha. Vai. Se você vender o terreno pra pagar a dívida dessa casa, cadê o dinheiro, Rosália? Cadê? Isso, meu Deus. Nós acabemos de nos livrar do golpe de perder essa casa e você me entra em outro golpe, Rosália, e perde o dinheiro todo do terreno. Pois é, mãe, eu não consigo me perdoar. Você é uma advogada. Eu tava muito nervosa, você precisa entender. Eu estava muito nervosa, tava com medo de perder essa casa, com medo de perder o terreno. E como não me presta atenção? Mas, mãe, ele me trouxe um monte de papel pra assinar. Eu assinei tudo e não sei. Olha, eles chegaram até a fazer um depósito na minha conta. Mas depois tiraram o terreno do meu... É óbvio que isso é mentira. É óbvio que isso é mentira. Tá na cara que você roubou esse dinheiro. Ele tá na tua conta, não tá? Diz pra mim, ele tá. É, que só... Mãe, se a dívida fosse de verdade, ela ia deixar a gente perder a casa. Você pode ligar pro banco, você pode perguntar o saldo dela. Eu tenho certeza que o dinheiro tá na conta dela. Osália, você é uma mau caráter. Você é uma ladra. Para, Edson. Pelo amor de Deus, eu me piora as coisas. Não fala desse jeito, hein? Que coragem de ver a nossa mãe naquele estado, desesperada, fazendo tudo, qualquer coisa. Eu já disse que eu tentei. Mentira! Mentira. Você não vale a nada. Nada. Edson. O que não vale nada, Edson, é essa porcaria de vida que a gente leva aqui. É isso que não vale nada. E se o meu pai deixou um terreno no meu nome, era pra eu fazer o que eu quisesse, sem dar nenhuma satisfação pra ninguém, pra nenhum dos dois. Você tá dizendo que então não teve golpe nenhum? Rosália, você me ficou ou não ficou com esse dinheiro? Chega. Eu cansei. Você quer saber mesmo, mãe? Você quer saber? Eu fiquei. Eu fiquei com o dinheiro, sim. E eu não ia gastar nenhum centavo pra salvar essa porcaria de lugar de muquifo que vocês dois insistem em chamar de casa. Porcaria. Muquifo. É isso que você acha da sua casa? É isso. Me fala uma coisa. Você acha mesmo que dá pra ser feliz nesse muquifo? Você nunca foi feliz aqui? Não. Não fui. Eu não podia perder a chance de mudar de vida. Onde é que você ia morar? Não te interessa. Eu tinha que perder essa casa. Não te interessa. Só sei que eu não podia gastar o meu dinheiro com esse lugar. O seu dinheiro? É meu dinheiro, sim. É meu dinheiro porque o meu pai deixou pra mim esse terreno. No meu nome. Porque ele se preocupava com o meu futuro. Ele queria que eu subisse na vida. Ele queria mais pra mim. E ele deixou uma prova muito concreta disso. Não ficou aí, ó. Só de papinho, nas palavrinhas de otimismo. Me colocando pra cima. A palavrinha não leva a lugar nenhum. Não leva a nada. Você ia deixar seu irmão e a sua mãe no meio da rua, Gonzaga? Quer dizer, então, que você não me tem amor, filha? É isso? Amor? Não leva a lugar nenhum. Sai dessa casa. Sai. Sai dessa casa. Sai! Sai dessa casa! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai lá, irmão. Vai, filho. Por favor. Vai, vai. Vai. Cara, é que eu não quero papo com o traidor, tá? O que é isso? Me solta! Você tá querendo matar a nossa mãe? Me solta! Tá louco? É o que? Vai me bater agora no meio da rua? É isso? Só você não pode fazer isso com ela. Se você se contenta com pouco, Edson, o problema é seu, tá? Eu não tenho obrigação nenhuma em me contentar, professora. O mínimo que você pode fazer é devolver esse dinheiro. Esse dinheiro é meu! É meu dinheiro! E olha, eu tenho certeza que a minha mãe vai entender o que eu tô falando. Ela vai entender o meu lado. Sabe por quê? Ela não fala que quer que a gente suba na vida? Não é isso que ela quer? Então pronto, tá na hora de provar. Rosália! Você ficou com o dinheiro mesmo do terreno, filha? Você tá certa, Rosália? Tá certa? As minhas palavras de incentivo não valeu nada. Não mudou nada. Não vai cair nessa, mas tá mentindo de novo. Não cai na tela alta pra casa, Rosália. Volta. Volta e pega as suas coisas, tudo. E vai embora daqui. E vai embora daqui.